O nome da música é Amor Sem Limite, eu vou cantar pra minha futura esposa. Amor Sem Limite O tempo passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece. E qualquer minuto longe é demais, a saudade é bonita. Mas qualquer minuto perto é bom demais, o amor só aumenta. E vou por ela, ninguém duvida. Porque ela é tudo na minha vida. Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito. Do tipo que quanto se tem não se sabe se cabe no peito. Mas eu posso dizer que eu sei que é o amor de verdade. E um amor assim eu sei que é pra sempre, é pra eternidade. Vivo por ela, ninguém duvida. Porque ela é tudo na minha vida. Quem ama não esquece quem ama o amor a ela sim. Eu tenho esquecido de mim. Quem ama não esquece quem ama o amor de verdade. E um amor de verdade. Por ela é esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim nosso amor sem limites, o maior e o mais forte que existe. E vou por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. E vou por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Mas dela eu nunca me esqueço, por ela esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim nosso amor sem limites, o maior e o mais forte que existe. E vou por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. E vou por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. E vou por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. E vou por ela. E vou por ela, ninguém duvida.